Pilates para o cérebro Você já passou por isso? Está esquecido? Como se chama esse filme no qual a artista que aparece é belíssima? Sim, homem, alta, de cabelos negros, a que trabalha algumas vezes com aquele ator maravilhoso que se chama... Ah, que trabalhou numa peça de teatro muito famosa. Ah, já sabe de quem falo, não? Não? Assim começamos, geralmente aos 30 anos. A partir dos 30 anos, em geral, começamos a notar que temos pequenos esquecimentos. Como se chama esse menino? O conheço muito bem. A que horas era o encontro? Às 5 e 5 e meia. Isto, como me disseram que funcionava? As minhas chaves, alguém viu onde as deixei? Em que andar estou estacionado? Mas nada como quando exclamamos Roubaram meu carro! Sem darmos conta de que saímos por outra porta do centro comercial. Ainda que estes pequenos esquecimentos não afetem nossa vida, nos causam ansiedade. Com terror, pensamos que o cérebro começa a converter-se em gelatina e nos preocupa ficar com essa tia idosa que recorda com pequenos detalhes tudo sobre sua infância. Mas não pode lembrar-se do que fez ontem ou mesmo esta manhã? Se isto te parece familiar, não te preocupes, tenha esperança. Existem muitos mitos em que as pessoas, equivocadamente, relacionam a idade com a falta de memória. Os neurocientistas têm comprovado que a perda de memória de curto prazo não se deve à idade ou à morte dos neurônios, que morrem, mas se regeneram, senão a redução do número de conexões entre si, dos neurônios ou dentritas, ramos dos neurônios. Isto sucede por uma simples razão, falta de uso. É muito simples. Falta de uso. Assim como se atrofia um músculo sem uso, as dentritas também atrofiam, senão se conectam com frequência. E a habilidade do cérebro para receber nova informação se reduz. É certo. O exercício ajuda muito a alertar a mente. Também há vitaminas e remédios que aumentam e fortalecem a memória. Entretanto, nada como fazer com que nosso cérebro fabrique seu próprio alimento, as neurotrofinas. As neurotrofinas são moléculas que produzem e secretam as células nervosas e atuam como alimento para manterem-se saudáveis. Quanto mais ativas estejam as células do cérebro, mais quantidades de neurotrofinas produzem. E isto gera mais conexões entre as distintas áreas do cérebro. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Pilates. O que necessitamos é fazer pilates com os neurônios. Esticá-los. Surpreendê-los. Sair de sua rotina. Apresentar-lhes novidades inesperadas e divertidas através das emoções, do olfato, da visão, do tato, do paladar e da audição. O resultado? O cérebro se torna mais flexível, mais ágil e sua capacidade de memória aumenta. Provavelmente pensas, eu leio, trabalho, faço exercícios e mil coisas mais durante o dia. Assim, minha mente deve estar muito estimulada. A verdade é que a vida da maioria de nós converte-se numa série de rotinas. Pensa num dia ou semana comum e corrente. Que há de diferente na sua rotina diária? O caminho para o trabalho, a hora que comes ou regressas à casa, o tempo que passas no carro, o tempo e os programas que vês na televisão. As atividades rotineiras são inconscientes, fazem com que o cérebro funcione automaticamente e requeira um mínimo de energia. As experiências passam pelas mesmas estradas neuronais já formadas. Não há produção de neurotrofinas. Alguns exercícios que expandem substancialmente as dentritas e a produção de neurotrofinas. Tenta pelo menos uma vez por semana tomar uma ducha com os olhos fechados. Só com o tato, localizar as torneiras, ajustar a temperatura da água, pegar o sabonete, o shampoo ou creme de barbear. Verás como tuas mãos notarão texturas que nunca havias percebido. Utiliza a mão não dominante. Come, escreve, abre a pasta, escova os dentes, abre a gaveta com a mão que mais trabalha, de custe suar. Abre a gaveta com a mão que mais trabalho, de custe usar. Aquela que você tem mais dificuldades. Lê em voz alta. Distintos circuitos serão ativados, além dos que usas para ler em silêncio. Troca tuas rotas. Passa por diferentes caminhos para ir ao trabalho ou para casa. Modifica sua rotina. Faça coisas diferentes. Sai, conhece e fala com pessoas de diferentes idades, trabalhos e ideologias. Experimenta o inesperado. Use as escadas ao invés do elevador. Sai para o campo, caminha, ouça-o. Troque a localização de algumas coisas. Saber onde tudo está, o cérebro já construiu um mapa. Mude, por exemplo, o recipiente de lixo de lugar e você vai ver o número de vezes que vai atirá-lo no antigo local. Aprenda uma habilidade. Qualquer coisa pode ser fotografia, culinária, yoga, estudar um novo idioma. Se você gosta de quebra-cabeça ou figuras, cubra um olho para perder a percepção de profundidade, de modo que o cérebro tenha que confiar e buscar outras rotas. identifique objetos. E tateie a mão para que, enquanto esteja parado em um semáforo, com os dedos, trate de identificar cada uma. Por que não abrimos a mente e provamos esses exercícios tão simples que, de acordo com os estudos da Neurobiologia do Duke University Medical Center, ampliam nossa memória? Com sorte, nunca mais voltaremos a perguntar Onde deixei as minhas chaves? Inscreva-se no canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seu comentário. Gostamos muito de ouvir a sua opinião sobre os assuntos aqui apresentados. Não leve os assuntos da internet como regra de sobrevivência sem consultar um especialista. Até breve em mais um conteúdo de GCM Vida Saudável.